A Vida Cá A Vida Cá A Vida Cá Trazes no peito esse céu azul E esse sonho antigo de amar ao luar As coisas tristes são para esquecer As coisas boas são para recordar Vinte dias para te ver, mas é pouco para te amar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe nunca esquece o lugar Para ver as festas dessa terna aldeia Eram as crianças contigo a brincar Ouvir o vento soprando na areia Boa viagem para regressar Trinta dias para te ver, mas é pouco para te amar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe nunca esquece o lugar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe nunca esquece o lugar E tu queres ver de novo o sol nascer Contar segredos às ondas do mar A vida cá tem sempre outro prazer Boa viagem para regressar Vinte dias para te ver, mas é pouco para te amar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe nunca esquece o lugar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Se senti no brilho do teu olhar Se senti no brilho do teu olhar Você senti no brilho do teu olhar Sí que vai voltar